E aí galera, aqui é Marcelo da Super Game Toy que vos fala. Galera, aqui nós vamos seguir aquele joguinho que eu falei que pra não ficar muito longo a gente vai fazer capítulo por capítulo. Vai dar uma porrada de capítulo, mas é bom que os vídeos não fica amassante. Mas, vamos lá. Primeiro eu queria agradecer a todos os inscritos, aquela galera que puder, puder, puder falar pro pessoal que tem canal legal de game na área. Fala pro pessoal se inscrever pra ajudar o canal, deixa aquele like, comentem e é isso aí galera. Vou rodar a vinheta e vamos pro play. E agradecer novamente aí a galera inscrita já, hein. Valeu! Bom, vamos lá. Vamos entrar nesse desenho. Aqui não tem muito espaço pra fugir não, mano. Toma rapaz. Poxa, agora vamos ficar bem diferente. Oh! Oh! Rapaz, que violência! Os besourinhos doidos é esse aqui. Nada aqui, nada aqui. Lá, não. Ah, nada aqui. Nada acolá. Acho que tem uma coisa ali, hein. Violência! Ai, caramba, foi bem na cara isso aí, né. Opa! Por estar sempre bem-vindo. Paz, carinha aqui tá violenta, hein. Vamos lá. Ai! Nossa, volta aqui debaixo. Vamos tentar ser rápido. Oh, cacete! Pensei que eu... Chato. Não vou lembrar esses caras aqui. Oh! Hum! Nex, segue aquela curadeira antiga. Ainda deve ter erigas lá dentro. Oh, diga! Hum! O que é, rapaz? Ninja! Ele tem morrido, né? Mas... Oh, oh! Essa aí é grande. Não vai vacilar não, velho. Opa! Tem Resident Evil 2 na área, hein. Vamos ver se é bom. E aí, doutor. Por que você não vem aqui comer? Levar umas flechadas. Você é muito folgado, hein, velho. Não vai ficar nem. Tem nada, velho. Onde é que será que é aquele carro? Não tem eles queim com flecha. Ô, louco! Não, volta lá embaixo, né, velho Vai daí, né, que tá preso Ai, né, né Ok, vai daí Ai, 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 ai Opa, opa Oh, oh, ai Chato Puta, tem dois ali, velho Vai ser embaçado Menos um Menos dois Ah, essa aqui Já tô ficando ninja nesse troço aqui já, hein Hum Tô precisando disso Opa Por alguma razão sempre se encontram relíquias em construções assim Mas é uma construção? Não tem porta Ninguém humano já morou aqui Cara, o que me interessa é outra coisa Oh, 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 oh Tesouro Isso vai ajudar Opa O barulho é esse Que parada estranha é essa aí Nossa, velho Os tanques dos govens Nós chegamos antes deles O negócio tá muito confiável Não O negócio tá muito confiável A estrada é velha pra aguentar tanta pancada Nossa, os caras estão com armadura, velho Só pra facilitar a minha vida Só pra facilitar a minha vida Só pra facilitar a minha vida Eles são meio burra Ai Mas foi falar Oh Oh E aí Ah Ai 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 Vamos, cara de burro Putz, vem aí, vem aí Ai Ufa, nego Dá uma forga aí, mano Ah, engola sim Ae, maluco Ae, mano Eu tô grandão Coloca o tio Bruto Vamos lá pro próximo, então Ae, mano E aí, tiozinho Cuidado Que menino Tem nada aqui, nada aqui Nada aqui Nada aqui Nada aqui Sabe, estamos enfocados em todo mundo aí, velho Tem ainda, ó E aí, tem nada Nenhuma porta para abrir Nada de segredos Opa Depois que o cara fica grande É valente, né Não tá pequenino, hein Vamos lá, vamos lá Ó Tá maior ainda, hein Temos um posezinho aqui, né É É Eu vou ter que ficar pequeno É isso que você tá falando Um minuto, doutor Vou acender a luz para você Vamos lá Vamos lá Ae, vamos voltar aqui, né Tem uma alavanca aqui É Mais alguma coisinha Boa Boa Agora que eu tô pequenininho É tomar cuidado Que apanhar, né Olha lá O cara tá com... Agora tá com duas flechas E uma forte E uma forte Agora é três Ó E aí, doutor Você tirou minha energia Ferrou Agora é o pequenininho Tem que crescer E quase me mata ainda Me lasquei Olha Qualquer Ele tem flechas Olha Ele tem flechas, cara Agora é isso Tô! Ai, que hit! Puta, volta aqui debaixo! Chegou! Chegou! Nossa, nem peguei o negócio! Que merda! Não! Ele ia acertar! Beleza! Pronto! Vamos ser profissional na parada! Pronto! Aí, tem que ser assim! Olha, pelo menos o cabelo voltou! Vamos lá! Rapaz, o que que é isso? Ah, agora está melhor! Sabia que eu te encontrei numa caverna igual a essa? Tá vendo o pedestal? É só achar uma caverna, queira ou não, tem um pedestal nela! Sem nada em cima! Uma vez... Ah, foi há vinte anos atrás... Encontrei uma caverna que era... Diferente! Dizem que esses lugares eram cheios de vida... Que havia tantas relíquias como aves em um parque... Mas... Ninguém em gerações tinha visto isso! Até aquele dia... No pedestal... Uma esfera brilhante... E em seu redor uma constelação dourada... Vermelha e azul... Estendi a mão... Nem sei porquê... E a esfera... Veio até mim... Levei muitos anos para desvendar o segredo... E aumentar cem vezes seu poder... Por fim... Solucionei o enigma! O resultado foi você! Ei! Vamos dar uma olhada de perto, ah? Vamos lá então, né? Doctor! Eu vou dar uma olhada, né? Você fica aí, de boa! Eu vou dar uma olhada... Nossa senhora! Se alguém relar em mim, eu morro! Oh! Saco de vacilas! Saco de vacilas! Puta! Agora pegou! Errou o que, rapá? Quem é ninja? Ninja Guiders! Recuperei o sangue! Meu doutor! Agora que você aparece... Oh! Vapá, uma queda dessa... Melhor que nunca. Por aqui então, né? Ô louco! O negócio chegou até ali. Não tem nada de portas secretas. Cadê as portas secretas? Corre aí, Nex! Troscai! Quase! Desespera, hein! O que tem agora? Uh! Quase! Melhor assim, né? Mano, eu tô só o fio da raviola. Já era. Só que eu volto daqui. Nossa, mano. Olha que vagabundo. Mano, tô sem sangue. Eu vou morrer de novo. Eu só jogo bem quando eu tô no fio da raviola só. Preciso de sangue, sangue. Parecendo um vampiro. Preciso de sangue, sangue. Boa. Boa, garoto. Boa. E aí tem alguma forma? Você só aparece depois que tá a barra limpa, hein? Safadão. Boa. 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 Ok, rapaz. Gancho. Só nos ganchos. Gancho. 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 galera. Opa de porta aqui secretas. E aí! Doc, opa! Vamos! Corre. Opa! Chegamos no capítulo 2 e 3. bom galera, vamos encerrar por enquanto a gente faz o outro episódio se eu conseguir eu faço hoje ainda aqui é Marcelo da Super Game Toy que vos deixa agradecendo aí a todos os inscritos galera, não deixa de comentar o vídeo deixa aquele like e mano eu estou falando com você galera por favor, comentem fala pra galera, divulga se inscreve no canal dá uma força pro tio aí que o negócio tá gostoso de trabalhar beleza? gente, novamente aqui é Marcelo da Super Game Toy que vos deixa e tchau tchau tchau